Você vem passear a noite aqui no Cabo Branco, Paraíba, aí vem contra o siri mano, é brincadeira, olha, olha o siri aí, filho de uma égua, siri cascuda, olha que maravilha aí, Maravilha aqui, olha, o sertão do Brasil, o marzão da Braga, As vezes nossa vida está assim agitada, Mas Deus está no controle de nossas vidas, Confia em Deus, nosso Senhor, Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, vai ter um zero ativo, Olha os olhos, olharás e contemplarás, Gastei por segundos, Sei que está difícil, Difícil que nós atravessamos, Não só o nosso país, Mas o mundo está agitado, Mas isso eu acredito que é uma permissão de Deus, Para nós, Vim entregar a nossa vida a Deus, Vim confiar em Deus, Saber que o ser humano é pó e cinza, não é nada sem Deus, Olha como está agitado aí, Estou na Paraíba, E aí E aí E aí